E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem está falando com vocês é o Panta Galera, eu venho aqui falar de um anúncio que eles vão, a Valve anunciou um jogo de construir ponte Aqueles brigas de construction, não sei pronunciar inglês, mas do Portal 2 Deixa eu dar uma pausa aqui também, que vocês viram aí que tem um elemento aí do Portal 2 Pra você passar as fases Ele vai ser um jogo multiplataforma do PC, deixa eu mostrar aqui na frente Ele vai ser no PC, no iOS, no Android, no PS4, Xbox One, Nintendo Switch Vou botar aqui no início pra vocês verem a gameplay enquanto eu falo aqui Ele vai ser um jogo pago, deve ser na mesma faixa etária dos outros dessa empresa que fizeram esses jogos Eles fizeram a parceria com a empresa que é dona do Brigte Construction Então vai ser um jogo bem feito, o gráfico vai ser maneiro também Então é só esperar aí, não botaram data, não botaram nenhuma data de quando o jogo vai sair e nem o preço Mas deve ser baratinho, não vai ser muito caro aí Deve ter uma versão em inglês, com anúncios e com partes da fase faltando Como os outros também tem Então é isso aí galera, essa notícia que eu queria dar pra vocês Se gostaram, deixa o like Se inscreva no canal se você for novo E ativa o sininho pra receber os vídeos Falou e até a próxima E ativa o sininho pra receber os vídeos